Olá pessoal, hoje o humor com o roedor está cabeludo, ou melhor, peludo. Afinal de contas, o assunto é esse mesmo, pelos. Mas antes de começar, não esqueça de deixar sua curtida, se inscrever no canal e se clicar na hashtag humor com o roedor, você também confere todos os outros vídeos de piada que a gente fez aqui no canal do Bicho Paulistano. Pelos, eles existem por suas razões naturais, né, por vários motivos, mas às vezes os seres humanos preferem tudo lisinho. Não é o caso da rata sardinha que ela é semi-pelada, ao contrário desse aí que você viu no vídeo que era todo peladão, né? Existem diversos tipos de pelo no reino animal. Existem os pelos da ovelha que se transformam em lã, os pelos urticantes da caranguejeira, os pelos modificados dos ouriços e o suéter do Tony Ramos também. Uma das criaturas mais peludas que existe é a chinchila, com cerca de 20 mil pelos por centímetro quadrado. E uma das criaturas mais peludas que não existe é o pé grande. Inclusive, eu acredito que essa lenda nasceu como uma fantasia sexual, né? Você parar pra pensar, um cara grande, peludo, que vive na floresta, é mais ou menos o fetiche de todo estudante de biologia. Ouvi dizer. Em compensação, sempre que encontravam um suposto chupacabras, era sempre um coiote com sarna que tinha perdido os pelos, né? Exceto uma vez que era um nude meu que vazou. Talvez os pelos mais legais sejam os modificados. E talvez você nem imagine quais sejam. Os do porco espinho são radicais. Furam a cara de muitos felinos inexperientes aí. E me faz lembrar o porquinho da Índia, né? Porque o ser humano é uma bosta pra dar nome. E assim como o porquinho da Índia, o porco espinho também não é um porco e não tem espinho. São pelos modificados. Inclusive, eu tenho aqui, ó. Isso daqui é um espinho. Um pelo modificado de porco espinho africano. Olha que da hora. Outro que eu gosto bastante é o corno. E não, eu não estou falando do Whindersson Nunes. E sim da estrutura formada por pelos, né? Modificada aí. Presente, por exemplo, na cabeça dos bois, dos toros, dos inocerontes. Dá uma olhada nesse vídeo aí que eu falo sobre isso. Com esse mini-touro. Parece um cachorro salsicha com chifres. Ou melhor, com cornos, né? E agora, pra finalizar, eu queria mandar um grande abraço pro meu amigo Messi. Pode ficar tranquilo que eu não vou falar seu nome nas piadas. Mas eu conheço um cara que tem a bunda tão peluda que quando ele caga, a merda já sai embrulhada num cobertor. Acho que foi ele, inclusive, que inventou a expressão beijo grego. Se alguém descesse ali, ia pensar que tá beijando a barba de Aristóteles. O c*** desse sujeito é tão peludo que uma vez ele precisou cagar no mato e levou um tiro de um caçador. O c*** dele é tão peludo que é ele que cheira o c*** do meu cachorro. Pra fazer um fio terra, teria que tacar fogo antes. Aliás, é tão cabeludo que uma vez colocaram dois ovos achando que era um ninho. Uma certa vez vazou um nude desse amigo meu e ele foi processado pelos direitos dos animais. Pensaram que ele tava sentado em cima de um Lhasa Apso. E teve uma vez que ele foi na depilação a laser. Precisaram chamar o Ciclope do X-Men. Outra vez, ele encasquetou que ele queria fazer a depilação com cera. Nascia a Cidade das Abelhas. O c*** dele é tão cabeludo que usa coque samurai. É um c*** tão peludo que conseguiu acabar com a polarização política. Pois é, quando a pessoa vê ele cagando da impressão que é a barba do Lula fazendo o discurso do Bolsonaro. Então nós esperamos que você tenha gostado desse monte de piada cabeluda. Pois é, e se você não gostou, não tem muito o que fazer. Só peço que faça como o rato e não encha o meu saco. Afinal de contas, esse é o humor com o roedor. Um quadro com piadas tão sujas e pesadas quanto um desse daqui se morasse no esgoto e não aqui em casa comigo. Não esqueça de deixar sua curtida, se inscrever no canal e conferir os outros vídeos dessa série de piadas que tem aqui no canal. O que é 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 o que é. Tchau, tchau.